Olá, sejam bem-vindos ao Redação Final. Aqui nós trazemos um resumo dos principais assuntos que foram pautas nessa semana no Parlamento Caterinense. Entre os destaques, projetos aprovados, audiências públicas, reuniões das comissões e o encontro estadual de legisladores. Então dá uma conferida no que foi notícia nessa semana. Deputados aprovam o reajuste do Magistério Estadual. A remuneração mínima dos professores será de 5 mil reais. O projeto aprovado em plenário quer impedir a venda ao Estado de medicamentos que estão perto de perder a validade. Menstruação sem tabu, proposta que propõe a universalização de absorventes higiênicos, é tema de audiência pública na Assembleia. Teve também debates sobre a política estadual de incentivo ao terceiro setor. Fique com a gente, o Redação Final já está no ar. Os deputados aprovaram em plenário a proposta de emenda à Constituição que reajusta o piso salarial para profissionais do Magistério. A PEC estabelece a remuneração mínima de 5 mil reais para os professores com graduação e jornada de 40 horas semanais, conforme explica a repórter Deluana Bus. A previsão do governo estadual autor da PEC é que sejam beneficiados quase 49 mil servidores, o equivalente a 64% dos professores, entre efetivos, temporários e aposentados. Conforme a proposta, serão três faixas remuneratórias com os seguintes valores. No mínimo, 5 mil reais para professores graduados com licenciatura plena, especialização, mestrado ou doutorado. Mínimo de 4 mil reais para aqueles que tiverem graduação com licenciatura curta. e remuneração de no mínimo 3 mil e 500 reais para professores com formação em nível médio na modalidade normal. Segundo os dados divulgados pelo governo estadual, a PEC vai beneficiar 62% dos professores da ativa, 36% dos inativos e 91% dos ACT's admitidos em caráter temporário. O novo piso remuneratório vai começar a ser pago já neste mês de agosto e será retroativo a fevereiro deste ano. Santa Catarina passa a ter uma remuneração mínima do magistério, a melhor do Brasil. E representa um reconhecimento e uma valorização da carreira do magistério catarinense por parte do governo do estado. Apesar de aprovarem o projeto, vários deputados reforçaram a importância de um novo plano de carreira para a categoria, com a descompactação da tabela salarial. É o primeiro passo de outros que serão dados, com compromisso do líder do governo, com conversações que tivemos com o governador do estado, com o chefe da casa civil, enfim, com o secretário da educação, para que enviem para a Assembleia justamente todo um trabalho a respeito do plano de cargos e salário do magistério catarinense. Eu quero dizer que nós reconhecemos esse avanço, mas nós não nos satisfazemos com esta PEC, porque ela atende dois terços do magistério, praticamente 36%, pouco mais de 36% não serão beneficiados com nenhuma remuneração e uma parcela também receberá muito pouco, uma vez que a PEC acaba agregando tudo em torno das três faixas de remuneração. Então não é piso, é uma remuneração mínima. O nosso foco central é justamente a carreira do professor. Outro projeto aprovado em plenário nesta semana visa impedir a venda para o estado de medicamentos que estão perto do vencimento do prazo de validade. Evitar que medicamentos adquiridos pelo poder público tenham que ser descartados por estarem com o prazo de validade vencido. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que foi aprovado em plenário e agora segue para a sanção do governador. Nós assistimos constantemente municípios, estados-membros que incineram inúmeros medicamentos vencidos. O que está acontecendo? Eles recebem o medicamento próximo do prazo de validade e aí não conseguem fazer a logística de entrega e aí o que acontece? O estado perde, o município perde, todo mundo sai do prejuízo. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Por quê? Porque não é possível os gestores receberem medicamentos próximos do prazo de validade. A proposta do parlamentar prevê que os medicamentos, ao serem recebidos pelo estado, devem ter no mínimo 75% do tempo de validade contado da data de fabricação. O projeto também estabelece multa aos que descumprirem a lei. Menstruação sem tabu. Este é o tema de um projeto de lei em análise aqui na Assembleia Legislativa. A iniciativa pretende incentivar a compreensão do ciclo menstrual feminino como um processo natural do corpo, além de promover a universalização do acesso a absorventes higiênicos. Por conta disso, Gisele, nesta semana, o projeto foi tema de uma audiência pública, promovida pela Comissão de Educação do Parlamento Catarinense. De autoria da deputada Ada De Luca, o projeto de lei prevê, entre outros pontos, a distribuição gratuita de absorventes para alunas da rede pública de ensino e para mulheres em situação de extrema pobreza. No Brasil, um a cada quatro adolescentes não possuem absorventes, um a cada quatro, olha a percentagem grande, durante o período menstrual. E dessas, 50% nunca falaram sobre o assunto na escola, que faz o debate do tema altamente importante. Afinal, estamos tratando aqui, não é pejorativo, é saúde pública. A audiência pública contou com a participação de representantes de várias entidades. Todas reforçaram a importância de ter uma política pública voltada para a menstruação sem tabu e com acesso facilitado aos absorventes higiênicos. Reconhecemos que a falta dos produtos de higiene para lidar com o período menstrual traz no dia a dia da escola um agravamento ou tem o potencial de agravar o índice de abandono escolar nesse período e que, quando acumulado, ele traz a evasão escolar também. Nós temos dados que mostram que uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes. Foi bem lembrado aqui pela deputada Ada, que propôs o projeto de lei. Temos dados mostrando que um milhão e meio de brasileiras vivem em residência sem banheiro e que 213 mil mulheres, meninas, não têm banheiro em condições de uso na escola, no nosso país. A gente nem precisa ir muito longe. Na semana passada, eu tomei conhecimento de que aqui na Palhoça, na comunidade do Frei Damião, uma comunidade super vulnerável, existem mulheres que usam casca de banana para fazer, às vezes, de absorvente. Famílias nessa mesma comunidade com cinco filhos que não têm banheiro em casa. Quando a gente fala em pobreza menstrual, a gente tem que pensar muito nisso também, de que algumas famílias, eu atendo famílias que têm seis, sete mulheres dentro dessa residência. Então, se a gente for multiplicar isso, o gasto é um gasto muito grande. Eu ouvi uma frase aqui que eu achei muito, vai muito de encaixe com tudo que a gente debateu hoje, que é o embate com a fome, o embate com a fome é prioridade ao alimento. A deputada Luciane Carminati, relatora do projeto de lei na Comissão de Educação, foi quem conduziu a audiência pública. A pobreza em Santa Catarina só não vê quem não quer, porque ela está perto de nós e debaixo dos nossos olhos, sejam em municípios ricos ou em municípios pobres. A gente precisa enxergar isso e fazer aquilo que várias aqui me antecederam também nas suas falas, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é fundamental. E isso tem que ser uma característica humana e humanitária. Durante esta semana, a Assembleia também sediou um amplo e importante debate entre vereadores no encontro anual que busca fortalecer os legislativos municipais. E olha só, superando as expectativas, mais de 200 vereadores estiveram reunidos. Claro, seguindo todos os protocolos sanitários para discutir sobre os desafios das instituições públicas, principalmente no momento de crise, como esta imposta pelo novo coronavírus de Cielo. Foram mais de 220 parlamentares locais inscritos. O volume é em consonância às regras sanitárias de controle e combate ao novo coronavírus, respeitando o decreto estadual. O evento, realizado na Assembleia Legislativa, reúne vereadores dos 295 municípios catarinenses. A intenção é trocar experiências, debater a realidade dos poderes legislativos locais, até pela grande renovação que teve nas eleições municipais. O momento é também de avaliar o eixo central, chamado de Um Novo Tempo para Todos. Esta ligação é importante para que a gente possa fazer o amadurecimento e a discussão de projetos, que são projetos que afetam diretamente o cidadão de Santa Catarina. No momento em que a gente permite este diálogo, essa discussão de temas importantes, como esses que foram trazidos neste encontro, permite o amadurecimento da atividade parlamentar. E depois do intervalo, tem mais informações sobre o trabalho dos deputados estaduais. A gente traz detalhes sobre a audiência pública que debateu a política de incentivo ao terceiro setor em Santa Catarina. É um instante só, a gente volta já. Santa Catarina tem cerca de 40 mil organizações sem fins lucrativos que desenvolvem algum trabalho em favor da sociedade, em áreas como a saúde, assistência social e até esporte. Mas muitas enfrentam grandes dificuldades para a captação de recursos financeiros. Por esse motivo, um projeto de lei em análise na Assembleia Legislativa cria política estadual de incentivo ao terceiro setor. A intenção é orientar e fortalecer essas instituições. Nesta semana, uma audiência pública promovida pela Comissão de Legislação Participativa debateu a proposta. A autora do projeto, e que também preside a comissão, deputada Paulinha, destacou que o objetivo do encontro foi o de debater de forma objetiva um marco regulatório para o terceiro setor. Nós protocolamos um primeiro projeto de lei com esse propósito, de criar um marco regulatório para o terceiro setor, organizar ali o que a gente chamava de casa do terceiro setor, que é um ambiente administrativo no governo que, de fato, pudesse acolher e ajudar a fortalecer as instituições. Mas, por fim, a gente achou que o nosso próprio projeto de lei estava um pouco empobrecido em algumas questões, carente de soluções para outras demandas do terceiro setor, e é por isso que nós os chamamos. As entidades convidadas para audiência pública trouxeram sugestões para melhorar o projeto. Dados compartilhados durante a audiência mostram que, em Santa Catarina, 41 mil organizações trabalham, de alguma forma, em apoio e defesa de determinados interesses. A captação de recursos é sempre um grande problema, não somente pela escassez de doadores, mas sim pela dificuldade de organizar documentos que viabilizem essas doações. Esse projeto de lei, no meu entendimento, ele, de fato, cria esses mecanismos que permitem aproximar as empresas privadas, que têm, sim, essa possibilidade de deduzir parte do seu imposto de renda para aplicar nesses projetos no âmbito social, esportivo e no âmbito da saúde. Muitos pontos foram apresentados para contribuir na construção do projeto de lei. Cada entidade trouxe suas experiências para o debate. Entre os pontos apresentados, a necessidade de um processo de doação mais ágil, mais transparente e com critérios mais bem definidos. O relacionamento entre governo e sociedade civil deve ser pautado por fomento, colaboração e cooperação. E não fala nem em regulação, nem em certificação e nem em ordenamento. Então, esse é um ponto de atenção que eu acho para o projeto de lei. A representante da FECAM destacou que é preciso um olhar mais cuidadoso para esse setor. Hoje a gente vê muitas vezes as entidades do terceiro setor desatendidas ou desassistidas, como a gente diz. Eles não sabem para qual lado ou a quem procurar. E muitas vezes procuram a prefeitura, o município que acaba dando um suporte, um apoio para que ela possa minimamente se organizar. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse avanço. Lembrar que os termos de colaboração e de fomento, eles permitem esta parceria do público com o privado, com o terceiro setor. No entanto, a gente tem que ter a garantia de recursos para esses fundos municipais, para que o fundo municipal, então, possa fazer esses termos de parceria e de fomento. Um dos pontos apresentados durante a audiência trata da facilidade da aprovação do projeto, já que se baseia em lei federal. Eu acho que essa lei tem que ter a previsão da taxa de administração, que já tem medida provisória, resolução, e que a Lei 9790, Decreto 3.100, permite dentro das OSCIPs. Eu acho que a taxa de 10% tem que ser legalizada, se falando em Brasil, em lei federal. porque só assim a entidade consegue ter o que a gente chama, para cá do balcão, de gordura para sobreviver, até que possa ter os editais, as concorrências públicas, os chamamentos. E aquilo que a gente fala, em vez de a gente tentar convencer o empresário, eu sou muito a favor que seja obrigatória essa doação de 9%, essa aplicação, porque às vezes é desconhecimento, e o que se torna obrigatório, você vai ter que conhecer, porque é obrigatório, teu contador vai chegar lá e vai falar obrigatório, que 9% é que você vai ter que doar. O representante da Cufa de Santa Catarina falou das dificuldades de ação no Estado. A demanda tem sido cada vez maior. Além de todo o trabalho que a entidade realizava, voltada para a cultura e esporte, a pandemia trouxe fome como uma exigência urgente. A demanda é grande. A gente tem visto inúmeras famílias passando dificuldades extremas, do mínimo, de alimentação, onde nós da Cufa paramos todas as nossas ações, em todos os municípios, em todos os estados do Brasil, paramos todas as ações da Cufa voltadas para o sociocultural e educacional, porque os nossos estavam com fome. Então, não tem como a gente ir para dentro da favela com o esporte, nesse momento, não tem como a gente ir nesse momento com cultura. Não, a gente precisa dar resposta e a resposta, nesse momento, é a fome. E a gente tem feito um trabalho desde o início da pandemia até o presente momento. Estamos aí lado a lado com a favela e buscando somente matar a fome do povo, que ainda é alarmante. O Conselho Regional de Contabilidade falou da importância do trabalho do contador quando o assunto é arrecadação de recursos para doações. É dever do profissional contabilista incentivar a classe empresarial. O Conselho Regional de Contabilidade Santa Catarina estará sempre pronto e de portas abertas para discutir e alinhar demandas na busca constante de desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina. A presidente da comissão, deputada Paulinha, falou da importância da audiência pública e da necessidade de que incentivos fiscais federais e estaduais possam ajudar instituições que trabalham de forma voluntária e que encontram dificuldade para acessar recursos. Um documento deverá ser redigido para melhorar o projeto de lei do terceiro setor no Estado. O turismo religioso deve ganhar mais um incremento em Santa Catarina. Deputados aprovaram o projeto de lei que reconhece o Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, como ponto turístico religioso do Estado. O Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, que está sendo construído no município de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, vai ser reconhecido como ponto turístico religioso do Estado de Santa Catarina. No local estão sendo erguidas uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes e uma cruz com quase 100 metros de altura, que deverá ser a maior estrutura do tipo na América Latina e a segunda maior do mundo. Uma escadaria com cerca de mil degraus também está no projeto do Santuário, que deverá ser inaugurado em fevereiro do ano que vem. O objetivo é transformar o local em referência no turismo religioso. A nossa cidade de Ituporanga, que já é reconhecida hoje como capital nacional da cebola, com a festa tradicional da cebola, turisticamente falando, agora no turismo religioso e espiritual, e que vai provocar um desenvolvimento muito grande do turismo no interior de Santa Catarina, que vai ajudar o Alto Vale, mas vai colocar Santa Catarina também num destaque nacional, porque nós sabemos que no Brasil a religiosidade puxa muito o turismo. As pessoas têm muita fé, essa parte toda que interessa ao desenvolvimento econômico nosso. O projeto de lei reconhecendo o Santuário como ponto turístico religioso foi proposto pelo deputado Milton Obos. Aprovada pelos demais parlamentares, a proposta agora segue para a sanção do governador. Nós sabemos o quão importante é a fé. A fé move as pessoas. E esse lugar, esse santuário, a cidade de Ituporanga, o Alto Vale do Itajaí, com certeza será o roteiro de tanta gente do Brasil e do mundo que visitará esse santuário. Por isso a importância de nós transformarmos esse monumento em lei, em lei estadual. E no próximo bloco, a gente traz informações sobre a discussão em torno do Código Estadual do Meio Ambiente. Uma comissão mista instalada na Assembleia Legislativa deve tratar especificamente deste tema. Não saia daí, um instante só e a gente já volta. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei que institui o programa Nova Casa. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputados debateram o projeto que altera a lei que instituiu o programa e o Fundo de Habitação Popular de Santa Catarina. O programa Nova Casa atenderá famílias inseridas no Cadastro Único Social do Governo Federal. Que de acordo com o levantamento realizado com o apoio dos municípios catarinenses, o déficit de moradia em Santa Catarina é de aproximadamente 153 mil famílias. E o déficit de regularização fundiária orbita próximo ao número de 151 mil famílias, reforçando a necessidade da presente demanda do projeto que agora estamos debatendo. A proposta foi aprovada com uma adequação proposta pelo deputado José Milton Schaefer. Proponho uma emenda substitutiva global em anexo, cuja finalidade é adequar o texto para inserir objetivos sociais e maior representatividade aos organismos sociais reconhecidamente de interesses públicos. Criado em Santa Catarina em 2009, o Código Estadual do Meio Ambiente pode passar por mudanças. Dois projetos aprovados nesta semana pela Comissão de Agricultura propõem alterações nas regras. A Comissão de Agricultura debateu o projeto de lei que modifica um artigo do Código Estadual do Meio Ambiente para conceder aos municípios autonomia condicionada para exercer o licenciamento ambiental. A permissão é válida para supressão e manejo de vegetação. A relatora da proposta, a deputada Marlene Fengler, fez-se o relatório pela aprovação e o texto foi admitido pelo colegiado. A matéria é, sim, oportuna e conveniente ao interesse público, visto que a proposição em estudo pretende, ao permitir aos municípios autonomia condicionada, estabelecer maior segurança jurídica ao licenciamento ambiental quanto à supressão e ao manejo da vegetação de florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelos entes municipais. Outra proposta discutida pelos parlamentares também modifica o Código Estadual do Meio Ambiente. De autoria do deputado coronel Mocelin, o projeto autoriza, excepcionalmente, a remoção de vegetação de locais atingidos por fenômenos climáticos no estado. Nós tivemos algumas ocorrências de grande vulto, de quedas de árvores, onde houve a necessidade de licenças para poder remover uma árvore que já estava em queda, já estava caída e para utilização. Aí o próprio governador, para um evento específico, ele fez um decreto autorizando. Mas os próximos eventos, para que não haja essa burocracia, a gente fez esse projeto de lei e eu peço a voto favorável dos novos colegas. O relator da proposta, deputado Volney Weber, apresentou seu relatório pela aprovação e foi seguido pelos demais. E uma comissão mista instalada na Assembleia vai tratar especificamente da atualização do Código Estadual do Meio Ambiente. Criado através de lei estadual em 2009, o Código do Meio Ambiente de Santa Catarina vai passar por revisão. As alterações serão sugeridas por uma comissão mista especial, formada por parlamentares das Comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e Política Rural e de Turismo e Meio Ambiente. O deputado Valdir Cobalquini foi escolhido o presidente do grupo, com José Milton Schaefer como vice-presidente e Milton Obos como relator. Os deputados Fabiano Dalluz e Moacir Sopelsa também integram a comissão, que terá 60 dias prorrogáveis pelo mesmo período para apresentar o relatório. Segundo Cobalquini, serão ouvidas entidades ligadas ao setor e audiências públicas também serão realizadas. A revisão do Código Ambiental já estava prevista para acontecer depois de uma década da implantação. Eu acho que esse debate é muito importante. Nós temos legislações que não foram deliberadas pelos poderes legislativos, tanto do Estado quanto do Federal. Legislações através de portarias, de decretos, de instruções normativas. Nós temos muitas leis que alteraram o próprio Código Ambiental de Santa Catarina. Temos leis federais que precisamos atualizar. Enfim, será um período de intenso trabalho, mas que nós vamos buscar apresentar uma proposta de forma que a Assembleia possa tramitar e possa votar, atualizando, modernizando o nosso Código Ambiental de Santa Catarina. Um instrumento que permita o crescimento econômico, obviamente que com o devido respeito ao meio ambiente. A produção de alho e cebola está em discussão na Assembleia Legislativa. O assunto foi tema de reunião da Comissão de Agricultura por conta da utilização de um novo herbicida nas duas culturas. A Comissão de Agricultura promoveu um debate sobre a ausência de um herbicida para a produção de cebola e alho. O antigo produto usado para esse fim foi descontinuado pela fabricante e agora um substituto está em fase de avaliação no Ministério da Agricultura. O novo produto, chamado de FICO, tem a mesma fórmula que o anterior e também controla as principais ervas daninhas das duas culturas. O problema é que o FICO ainda precisa de aprovação para que seja disponibilizado no mercado. Esse herbicida foi descontinuado por desinteresse comercial da empresa, que até então o fornecia para os produtores no Brasil. Esse herbicida até então era único para nós produtores de cebola e de alho também, pois é o único registrado para a cultura de cebola e alho. A preocupação dos produtores de alho e cebola é poder contar com o novo herbicida no mercado o mais rápido possível, já que não existe um substituto disponível hoje. Nós pedimos celeridade nesse processo. Não temos outra ferramenta, só temos essa para contar no manejo das nossas lavouras. Então esse é o nosso objetivo, devirmos e solicitarmos ao presidente a participação nessa reunião dessa importante comissão aqui da Alesc. O presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cebola, Rafael Cursino, também participou da reunião e fez um apelo para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. O que eu peço é essa junção de forças, a ministra é sensível, acho que quanto mais envolvidos nós teremos chances de avançar nesse procedimento. É molécula idêntica, nós precisamos aprovar de maneira urgente, emergencial, para salvar muitos agricultores aí, principalmente no ano, onde os custos de produção estão terrivelmente altos. O representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Santa Catarina, André Valim, explicou que a aprovação de um novo produto pode levar de quatro a seis anos. Mais que uma alternativa viável para acelerar a tramitação do processo é atender a seis critérios de prioridade para avançar na fila, além de promover uma mobilização forte entre as autoridades. Esse salto na fila, esse avanço na fila, ele depende de que a Assembleia Legislativa, o Secretário da Agricultura do Estado, as autoridades públicas representem junto ao Ministério da Agricultura e justifiquem a importância e a necessidade, a urgência de que aquele produto avance naquela tramitação. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado José Milton Schaefer, afirmou que o colegiado vai atuar intensamente nessa mobilização e vai buscar todas as alternativas para resolver o impasse com rapidez. E a edição de hoje fica por aqui, mas antes queremos convidar você a conhecer um pouco mais de história. O documentário sobre a vida e trajetória de Anitta Garibaldi está sendo exibido pela TVA e também já está disponível no canal da Assembleia no YouTube. E ainda, Giselle, uma exposição com registros históricos sobre a heroína dos dois mundos está sendo montada no Hall do Palácio Barriga Verde. A mostra é uma comemoração ao bicentenário de Anitta Garibaldi. Um ótimo fim de semana para você! Legenda Adriana Zanotto